Sejam bem-vindos a mais esse podcast, vamos lá, eu separei aqui um item dos canais oficiais da igreja, porque as pessoas falam muito para eu usar, ah, utiliza mais os canais oficiais da igreja, então bora lá. Esses dias, uns episódios para trás aí, eu li as perguntas frequentes que a igreja mórmon colocou nos canais oficiais e deu as respostas, e uma dessas perguntas frequentes, e a igreja deu a resposta oficial dela, a pergunta é a seguinte, os mórmons praticam a poligamia? Então eu acho que a gente pratica uma poligamia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem prudente. Eu estava pensando em muita coisa aqui, cheguei a algumas conclusões que eu acho que a gente precisa navegar nesses assuntos, tá? Então bora lá. No canal oficial da igreja, que é o que primeiro eu vou ler, e a gente vai se basear por ele e falar um pouquinho da história, diz assim, ó, os mórmons praticam poligamia? Olha o que a igreja, nos canais oficiais, fala, ó, há mais de 14 milhões de mórmons nos Estados Unidos e no mundo, e nenhum deles é polígamo. A prática da poligamia é estritamente proibida na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O padrão geral de casamento na igreja tem sido sempre o de monogamia, como indicado no livro de mórmons, Jacó capítulo 2, versículo 27. A poligamia fez parte do nosso passado por cerca de 50 anos, no século XIX, mas não faz parte de nosso presente. A poligamia foi oficialmente abolida em 1890. As pessoas que praticam a poligamia atualmente não têm relação alguma com a igreja. Eu acabei de ler pra vocês, que tá nos canais oficiais da igreja, sobre isso. E a gente vai, deixa eu explicar um pouquinho, né? Na igreja mórmon, o início da poligamia, se a gente for ver, a gente sabe, né? Começou com Joseph Smith. Quem quiser pesquisar sobre a Fanny Alger, você pode ir até o Google, pesquisar a primeira esposa plural de Joseph Smith, foi ela. E tem o relato, né? Que ele tava com ela, num relacionamento extra-conjugal, e a Emma ficou sabendo. E aí ele teve que inventar uma história toda, e tal, e acabou falando. E pô, ele já era um profeta, né? Já tinha falado sobre a visão, né? Aquela coisa toda, e já tinha seguidores. Aí ele falou, né? Como que eu vou sair dessa? O que eu falo pra minha esposa? Olha, foi Deus que mandou. A gente sabe, pela história, que a Emma, a esposa dele mesmo, não caiu tão fácil nisso, foi difícil, tiveram que convencê-la. Ele pediu ajuda pra alguém, pra convencê-la, e acabou isso acontecendo. Só que como veio aquele negócio, por isso que virou uma bola de neve, né? A poligamia. Aí ele falou, imagina, o Joseph Smith, vou unir o útil ao agradável. Aí, mais pra frente, ah, Joseph Smith falou que Deus mandou aquela também. Então, acabou se tornando, né? Uma prática, Joseph Smith, a poligamia na Igreja Mormon. Por que começou dessa forma? E se você vê, Joseph Smith, ele teve dezenas de esposas plurais, totalmente contra as leis dos Estados Unidos. Até falei no episódio anterior, que o presidente dos Estados Unidos, naquela época, né? John Tyler, ele falou, ele mandou uma carta pra Joseph Smith, porque ele tava quebrando muitas leis. Falou, ele chamou, o presidente dos Estados Unidos, hein? Mandou uma carta pra ele, o presidente, ó, de acordo com a sua traição, quebrando leis, e tal, um monte de coisa. Eu falei, se você quer ver, ouça o episódio anterior que eu falei sobre isso, tá? E aí, imagina, né? Começou a poligamia, e aí com a morte de Joseph Smith, em 1844, aí emendou com o Brigagnin, né? Aí o Brigagnin pegou algumas esposas, até tem um relato de relatos que ele pegou algumas esposas plurais de Joseph Smith pra ele, aí já tinha as dele, foi aumentando e tal. Então, é, veio uma bola de neve aí, e diz que muitos, né? Em 1890, como a igreja fala aqui, ah, aboliu a poligamia. Quando chegou, até por muita pressão, a gente tem que deixar isso claro, ah, Deus mandou, que agora acabou a poligamia. Não! Muita pressão das leis dos Estados Unidos, o que eles tiveram que fazer? Pô, vamos abolir isso aí, poxa. E aí, o que aconteceu? Muitos, né? Tem até relatos também sobre isso, muitos não quiseram parar com a poligamia. Tinha homens naquela época, em 1890, quando a igreja, por pressão, falou, ah, melhor não ter mais a poligamia, vamos abolir isso. Muitos homens não quiseram parar, estavam gostando dessa vida. Por isso que fala que houve uma ramificação da igreja, que continuou praticando a poligamia, né? E essa que conhecemos, a igreja de Brugamian pra frente ali, não, né? E por isso que tem algum, aí tem aquela seita, né? Que tem até um seriado no Netflix, que eu me esqueci agora. E até tempo atrás eu fui descoberto, estavam praticando poligamia e tal, as leis estavam no pé deles. Mas vamos lá, a gente vai falar aqui sobre a igreja que a gente conhece, a que eu frequentei por 40 anos, essa que te seguindo de Brugamian, né? Então parou aí, de acordo com a igreja, a poligamia em 1890, tá? E uma coisa que eu tenho pra perguntar pra vocês é o seguinte. Quem aqui já ouviu aquela história na igreja que fala assim, olha, Quando um homem for fiel aqui na Terra, e ele adquirir na outra vida o reino celestial, sabe aquela história de reino celestial, terrestrial, celestial, celestial que é o mais alto, você pode conseguir por ser uma pessoa fiel aqui. Nos casos dos homens fiéis, eles podem ir pro reino celestial, os homens fiéis, depois na outra vida, e lá no reino celestial, eles vão poder ter várias esposas, né? E ter filhos espirituais, para poder ser como Deus é, criar outros mundos e colocar esses filhos espirituais lá. Essa é uma doutrina que pouca gente toca nesse assunto em vídeos ou em podcasts, mas é importante falar. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso. Aí se você parar pra pensar, olha só, vamos pensar junto aqui. Sabendo que a igreja mormon prega isso, que no mundo celestial, por exemplo, no reino celestial, o homem fiel lá pode ter outras esposas plurais, não mais nessa Terra aqui, nessa vida, porque em 1890 aboliu. Tendo em vista a doutrina profunda da igreja que fala isso, que lá pode ter outras esposas, eu volto a perguntar. Os mormons praticam ou praticarão a poligamia? Tá vendo? Agora só acrescentou ou praticarão. Por quê? O que você chama isso que eles pregam na doutrina profunda, na outra vida? Lá no reino celestial, o homem tem várias esposas que lá ele vai poder ter. E ter ainda filhos espirituais com elas, para colocar em outros mundos, porque ele será como um Deus é. Chama o que aquilo lá? É poligamia no reino celestial? Vai ter poligamia no reino celestial? Se você é um membro da igreja, fala, vem até os comentários no YouTube, fala, não, aquilo lá não vai ser poligamia não, vai ser... Aí você fala o nome, vai ser um homem lá, fiel, que vai poder ter várias esposas lá. Ou você pode falar, manda uma mensagem no Instagram, se você está pelo Spotify, muitos ouvidos pelo Spotify. Então eu tenho essa... levantando essa questão, por quê? As pessoas perguntam muito, né, ó, você não vai falar mais sobre poligamia? Eu falei, por que eu vou falar? É um assunto que a gente já falou muito, tem muitos podcasts para trás aí, que você pode falar sobre isso. Tem os vídeos da Vânia, né, minha amiga Vânia. Também do meu amigo Marcelo, ela era uma manutenção de censura. Meu amigo Tom já falou sobre isso. Um monte de gente já falou sobre isso. Aí, é... Há de se pensar. E aí? Acabou mesmo essa história de poligamia na Igreja Mormon? Acabou, de acordo com os oficiais aqui. A partir de 1890 até os dias de hoje não tem. Então talvez, talvez, eu só estou supondo aqui, talvez a poligamia mórmon não tenha mais nessa vida. A partir de 1890 para cá, para ela ter partida de água nesta vida. Mas ela existirá no mundo celestial. No reino celestial, né? E aí? Então falando sobre toda a história da Igreja Mormon e a doutrina que ela prega. Acabou a poligamia? Talvez aqui, mas... Então como que chama lá, então? Qual é o nome que se dá quando um homem tem várias esposas e vários filhos com todas as esposas? Como que chama? Lá no reino celestial, agora falando, pelo que é pregado pela doutrina. Está vendo como é um assunto muito interessante? A gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas mergulham de cabeça na Igreja Mormon e só dá de cara com as doutrinas como essas coisas quando realmente vai pesquisar a fundo. Por mais que isso tenha nos canais oficiais, que agora ela aboliu, mas também é mesclado com muita coisa. Eu li para vocês aqui o que ela respondeu oficialmente, né? No site aqui, ó. E tem uma coisa que eu não achei muito coerente. Porque na pergunta que os mormons praticam a poligamia... Olha a resposta oficial, eu vou ler de novo, só para destacar uma parte. Ela diz assim, ó. Há mais de 14 milhões de mormons nos Estados Unidos e no mundo e nenhum deles é polígamo. A prática da poligamia é estritamente proibida na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Olha o que ela fala agora. O padrão geral de casamento na igreja tem sido sempre o da monogamia. Eu não gostei dessa palavra sempre, tá? Mas tudo bem, eu até tento entender o que ela quis dizer aqui. Mas olha o que ela falou. O padrão geral do casamento na igreja tem sido sempre o da monogamia. Não, não foi sempre, né? Para mim sempre é tudo, toda a história. Mas lá, José Smith, Brighaminha, lá atrás, na sua história, teve. Então aqui ela já, para mim, entrou meio em contradição usando a palavra sempre. Sempre foi o casamento monogâmico. Não foi sempre, né? Tá, tudo bem. Mas essa parte aí, né? Não falam até assim, ah, você pode ser selada a outras esposas, né? No caso de viúves. Para que lá no reino celestial você possa ter a sua... Ser agregada a um marido lá, né? Não tem... Quem que já ouviu essas coisas? Isso eu ouvi muito na igreja. Só que a gente não para para pensar. Então a igreja morme pratica a poligamia hoje? De acordo com os canais oficiais? Não. Mas o que ela prega na sua doutrina lá para frente? Aí as pessoas falam assim, ah, mas aí é na outra vida, não interessa. Mas isso aí... As pessoas estão se esforçando na igreja morme para ter resultados bons na outra vida. Então lá vai ter poligamia. Porque lá não tem lei, né? Lá pode. Lá é a lei do... O que é a lei? Lá de Deus, né? Falam. A gente precisa falar sobre essas coisas. Então, sim, né? Lendo os canais oficiais, a igreja aboliu. A gente sabe disso, né? A igreja que veio de brigamiã. Essa aqui é o prédio. Não tem a poligamia mais. Não se pratica isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu estava precisando falar também. Eu ia até falar em um podcast específico há um tempo atrás. Quem já ouviu naquelas conversas de corredor na igreja? Ah, aquelas conversas no cantinho do salão lá da capela? Uns homens, moleques conversando. Um homem, né? Eu já vi homens falando. Por mais que seja na brincadeira. Alguém já vai... Eu tenho certeza que alguém vai se identificar com isso. Alguém falando assim. Mas se voltasse a poligamia, aí eu ia ter umas três, quatro esposas, hein? Quem já ouviu isso? Comentários parecidos. Eu já. Eu não estou condenando a pessoa que comenta isso. Que teria o desejo, talvez, se voltasse, né? Supondo que se voltasse. Se a profeta Nelson falasse atualmente. Olha, a poligamia agora vai voltar. Vamos supor. Vamos supor. Aí alguns vão falar assim, que já tem essa cabeça, né? Pô, voltou. Olha, eu vou pegar umas três, quatro. Vou ver como é que faz agora para ter algumas esposas plurais. Por quê? Olha lá atrás a história. Joseph Smith, Brighamian. E já entende aquilo como sagrado e ser bom. Porque se foi certo naquela época, entre aspas, já estava contra a lei. Mas para a igreja mórmula, as revelações, entre aspas, era correto. Se aparecer uma dessas, muita gente vai abraçar a ideia. Entende como é que é? Então, a gente precisa, nós precisamos falar sobre essas coisas, porque muita gente questiona a poligamia. Se você pesquisar, não acredite em nada que eu falo, mas se você der uma olhada, por exemplo, por exemplo, nos materiais que eu deixo na descrição no YouTube, você vai saber tanta coisa. Você vai saber tanta coisa. É que tem que ter um mínimo de esforço para compreender essas coisas, né? E é isso. Por exemplo, o episódio anterior que eu falei que o Joseph Smith é um quebrador de leis. Teve gente que mandou já mensagem, um monte de gente no Instagram. Membros, né? A gente foi que é membro da igreja. Pô, ele não quebrou leis, não. Não quebrou leis. Caramba, ele foi preso. Você acha que ele foi preso à toa? Será que quem ouve a história do Joseph Smith acha que ele foi preso na cadeia de cartas de à toa? O que você acha que foi? Olha, tem gente que fala, ó. As pessoas da lei naquela época, isso eu já ouvi. Prenderam o Joseph Smith e colocaram ele na cadeia porque estavam querendo acabar com o reino de Deus na Terra. Calma aí. Aí eu falo que o Joseph Smith foi um quebrador de leis que o próprio presidente dos Estados Unidos mandou uma carta para ele em determinado momento, John Tyler. Ó, eu vou até tentar procurar essa citação para poder ler para vocês, né? Eu estou com um monitor aqui na minha frente. Ó, consigo ler para vocês, tá? Eu li no episódio anterior, tá? Só recapitulando porque a gente ainda está falando disso agora. Olha, Joseph Smith, ele recebeu essa carta de John Tyler. Assim, ó, é que era o presidente dos Estados Unidos naquela época. Senhor, se dirigindo a Joseph Smith. É uma carta que ele queria que fosse entregue para o Joseph Smith. Senhor, você foi acusado de alta traição. Ó, conforme eu for lendo, aí você vai na sua cabeça falando se Joseph Smith era um quebrador de leis ou não. Tá? Eu estou lendo agora uma carta oficial que se encontra nos anais da história dos Estados Unidos, que era uma carta que foi expedida pelo presidente dos Estados Unidos. Tá? Vamos lá. Senhor, se dirigindo a Joseph Smith, você foi acusado de alta traição. Você deve se entregar ao governador em Springfield, Illinois, a fim de ser julgado perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O governador de Illinois tem ordens de levá-lo sob custódia se você não se entregar. O presidente entregará uma proclamação contra você se você não obedecer a esta ordem. Aí deu até um prazo na época, ó, até 1 de maio de 1843. Respeitosamente pela ordem de John Tyler, o presidente dos Estados Unidos. O que eu li para vocês é o presidente dos Estados Unidos mandando para eles. Eu li no episódio anterior, né? Estou repetindo aqui, se você está ouvindo, repetindo se você ouviu o episódio anterior. Aí as pessoas mandam um monte de mensagem depois do episódio anterior que eu falei que Joseph Smith é um quebrador de leis. Foi, né? Aí o que dá para entender sobre a própria visão do presidente dos Estados Unidos na época que representava a lei dos Estados Unidos. E aí? Olha só, ele já começa assim, ó. Senhor, né? De Joseph Smith, você foi acusado de alta traição. Você deve se entregar ao governador para ser julgado perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Julgado por quê? De graça? Era de graça? O que vocês acham? Pessoal, só a poligamia que a gente bate tanto nisso e todo mundo fala para mim, eu amo, mas já vai falar de poligamia de novo. Caramba! É a história da igreja. Da que você segue. Você que está aí na igreja. Não vai falar sobre ela? Vai deixar passar batido? Eu já falei. Se uma pessoa coerente, uma pessoa com padrões na sociedade, se você chegar para ela sem ser mormon, uma pessoa com padrões, né? Olha, existe um homem que praticava poligamia porque ele falou que teve uma visão, Deus que mandou e tal. O que você acha que uma pessoa hoje séria vai achar? Nunca aquele cara foi estar certo. Ninguém vai acreditar que Joseph Smith estava certo. E tem gente que me mandou, também no Instagram, falando assim, se Joseph Smith praticou a poligamia, você deve orar para saber se aquilo era de Deus ou não. Vocês acreditam que eu recebi uma mensagem de ontem para hoje, que eu coloquei aquele episódio falando isso, que Joseph Smith quebrou as leis, era quebrador de leis? Mandaram no Instagram para mim. Olha, Joseph Smith praticou a poligamia, você deve orar para saber se era de Deus ou não. Hoje em dia, para mim, nem acho coerente colocar a palavra Deus, o nome Deus, na mesma frase de poligamia. Pô, você acha que ele autorizou a poligamia? O que é isso? Qualquer pessoa coerente que ainda acredita em Deus, por exemplo, como uma pessoa boa, alguém bom, uma energia boa, uma pessoa, não sei como você entende Deus. Mas você acha que seria de um ser tão bondoso, assim, que cuida de todo mundo? Olha, faz o seguinte, pratica a poligamia que eu estou autorizando. Você imagina Deus? Moça de 14 anos, mulheres casadas, maridos vivos. Aí, John Tyler fica sabendo, na época, o presidente dos Estados Unidos, peraí, tem que colocar esse cara na cadeia. Olha a carta que... Vou fazer o seguinte, eu não consegui fazer no episódio anterior, e como eu consegui agora de novo aqui, vou mandar a imagem já da tradução, porque é em português, tá? Que eu vou mandar para você a tradução dessa carta que John Tyler mandou para Joseph Smith. O primeiro link, se você está no Spotify, vá até o YouTube, clica no primeiro link que vai estar na descrição que eu vou colocar, vai abrir uma imagem, que é a imagem dessa carta aqui. Aí você vai ver, você vai poder pesquisar, encontra-se na história dos Estados Unidos, porque todas as cartas expedidas pela presidência dos Estados Unidos, desde aquela época, são armazenadas, por isso que existe, tá? Então é importante, é importantíssimo, tá? A gente começou falando de poligamia, mas envolveu um pouco esse assunto de novo, porque precisa falar. Poxa, a pessoa mandar, eu, Paulo Gonçalves, a orar para saber se... Faltou, né? A pessoa acha que faltou na minha vida, na igreja, orar se realmente a poligamia veio de Deus ou no meu pai do céu. Você que é meu amigo e amiga aqui de batalha, a gente está junto aqui nesse podcast há muito tempo, o que você acha? Orar para saber se a poligamia com moças de 14 anos, mulheres casadas, com maridos vivos destruindo famílias, é correto ou não? Para que eu vou perguntar isso para Deus? Hoje a gente sabe que não tem coerência, e era contra a lei. Entende? Aí a igreja mantém essa doutrina profunda de que se você chegar no reino celestial, homem e mulher não pode. Homem sim, lá no reino celestial, tá? Não estou falando mais dessa vida, porque de 1890 para frente, a igreja mormon aboliu a poligamia. Mas a doutrina profunda diz, se você chegar até lá, homens vão poder ter outras esposas, criar, ter filhos espirituais com elas, para que possam fazer mundos como Deus fez esse, e ali você pode habitar com esses filhos que você vai ter com as suas várias esposas ali. E aí? É ensinado ainda sobre a poligamia na igreja mormon? Ainda será praticada a poligamia? Talvez noutra vida? Fica aí a pergunta, tá? Acho que é prudente a gente falar sobre essas coisas, são coisas importantes de serem faladas, e vamos falar. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho